Júlio! 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 Uhuuu! Grita gente! Calma, deixa ele filmar, quem é que ele tá filmando? Tá filmando, mulher? Não, mulher! Uhuuu! Cadê? Tá entrando aí? Uhuuu! 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 E atenção senhoras e senhores! Vamos para a apresentação do card da segunda luta da noite! Uhuuu! 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 Vamos gente! Eita, farrozão! Eita porra, vai começar Eu vou desencostar dela Senão ela vai dar umas porradas aqui atrás Sai Eita porra, vai começar 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 Eita porra, vai começar